Olá pessoal, seguindo com o nosso curso aqui de PyQt 5, criando o nosso cadastro de alunos. O último vídeo a gente criou aqui o nosso método deletar, não foi isto? Isto mesmo, a gente tinha cadastro aqui, agora não tem. Vamos trabalhar aqui agora o nosso atualizar aqui, que é o botão mais difícil que tem para fazer, né pessoal? Então, quando a gente clicar aqui, ele vai ter que atualizar esses dados para a gente, tá? Só que quando a gente abrir aqui novamente, ele vai pegar isto aqui. Mas a gente insere lá, manualmente, e testa aqui. Então, vamos aqui. No botão atualizar, a gente já tem aqui o nosso método, né? Que é carregar aqui data, que é o loadData, que é a nossa função. Então, é o mais difícil que tem aí, tá pessoal? O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui no botão atualizar a tabela que a gente colocou. Ou a gente pode colocar aqui atualizar dados, por exemplo, tá? Dados do aluno. Ou dados só, tá bom assim. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer simplesmente isto aqui. Vamos copiar este botão aqui, ou seja, vamos copiar este Trigget aqui. Vou dar um contra o C. Vou vir aqui. Bastante atenção que este é o mais difícil que tem para fazer, tá pessoal? Então, o que é que não é sort? E sim, qual é a nossa variável? Contra o C e contra o V. Vou fazer bem devagar aqui, para que vocês não confundem, tá pessoal? E aqui eu vou simplesmente fazer o quê? Qual é a nossa função? Contra o C e contra o V. Aqui no atualizar dados. Aqui, pronto. Tá pronto aí, pessoal. É o botão mais difícil do nosso projeto. Já tá prontinho aí, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, vamos pôr também San Giorgio. Vou pôr assim, ó. San Giorgio. É, teste. Vou colocar química mesmo. Vamos colocar aqui o semestre. Vamos pôr 2. Aqui, vamos colocar qualquer coisa, só para teste mesmo. E aqui eu vou colocar 26 de abril. Isso aí. Vamos salvar esses record, esses record aqui. É, write change, ok? Se eu vir aqui e executar novamente, então ele trouxe os nossos dois, os nossos dois cadastros aqui. Agora, para que o atualizar funcione, vamos vir aqui, vamos deixar aberto aqui já do jeito que tá. Porque se a gente fechar, na hora que ele fazer o carregamento, ele vai trazer o outro cadastro aqui. Eu quero trazer ele aqui para a gente testar o atualizar. Então, vou vir aqui, vou inserir novo. É, vamos pôr aqui, é, San Giorgio, é, atualizar. Vamos colocar, é, química também. Vamos colocar aqui, é, semestre. Vou pôr 3. É, o telefone, qualquer coisa. E aqui, vamos colocar, é, teste, atualizar. Desta forma. Vamos salvar estes dados também. Ok. Vou minimizar. E se eu vir aqui em atualizar, ele trouxe aqui, teste, atualizar e blá, blá, blá. Bacana aí. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai, é, trabalhar o nosso botão, é, cadastrar no próximo vídeo, tá? Então, vou ficando por aqui. E a gente vem com o nosso cadastrar no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.